Belo sol na cidade. É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio. E assim a gente tem o cenário perfeito para o grande jogo. Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Um estádio com muita tradição. Qualquer jogo aqui vira uma atração. Opa, o jogo começou. Os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. Mauro, quem é que vai chamar a responsabilidade nesse jogo? Ele joga demais. Dentro da área, um dos melhores que tem. Primeira, preparando as jogadas, se movimentando muito bem. Joga em grandes times e jogaria sempre no meu time. Karim Benzema. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Kantê. E recebe Griezmann. Vai tentar bater a batida. Olha o perigo. Fazem que isso tudo certo e não deu bom não atraso. Manas. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Ele quase conseguiu resolver tudo sozinho, hein? Mas perdeu. O lance está parado. Marcado impedimento. Peguei burro. Bogey burro. Bogey burro. Mbappé Olha a bola chegando Foi bem na defesa Foi muito bem Digne Mbappé Eles não conseguem chutar no gol Mbappé Passou por trás da defesa e recebeu a bola Mandou ali pro meio da confusão Procurou alguém ali na frente O time conseguiu o contra-ataque Ele trata a bola com muito carinho Vavá Roubou a bola na hora certa Kante Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Kim Bambi Kim Bambi Meteu ali pela direita Já viu Já viu Agora é com o presidente Zena Apareceu a primeira hora Vavá E o juiz aponta o centro E o juiz aponta o centro e o contra-ataque do mundo no campo Todo abraço Fechadinho E o meu chute E o juiz aponta o centro e o contra-ataque do mundo no campo E o juiz aponta o centro e o contra-ataque do mundo no campo Caiu do céu Porque o time tá caindo pelos pedaços Não tá legal não Preciso chamar mais alguns jogadores do vestiário Ele manda a bola por baixo Ele vai bater o lateral Jogou lá na área Jogou com tudo pra dividida E se deu bem Chutão pra frente O jogo está parado Marcado o impedimento E o juiz aponta o centro e o contra-ataque do mundo no campo Não tá legal não O jogo está parado E o juiz aponta o centro e o contra-ataque do mundo no campo